Bom, pessoal, nessa segunda aula aqui, terceira aula, nós iremos falar mais um pouco, continuar aqui na nossa leitura. A gente vai dar uma pulada para os pré-requisitos logo. Vamos começar logo a entrar dentro do R. A gente viu a instalação, falamos um pouquinho como o livro está organizado e o que você vai aprender aqui. Então, vamos aqui para o pré-requisito. Ele fala que fez algumas suposições sobre o que você já sabe para obter o máximo deste livro. Em geral, você só precisa ser alfabetizado em números e a outro se você já tiver alguma experiência em programação. Se você nunca programou antes, talvez considere o Hands of Programming with R. Esse livro aqui, opa, aqui não está, vamos ver aqui, Hands of Programming with R. Ele vai te mostrar aqui, ó, esse livro aqui, né, inclusive, ó, não é muito difícil, né, você conseguir aqui na internet o PDF dele, né. Em outros cursos aqui eu vou falar um pouco mais sobre ele. E aí ele fala que é um complemento útil, né, para este livro. E há quatro coisas que você precisa para executar o código neste livro. O RStudio, né, uma coleção de pacotes aí chamada Adversity, e um punhado de outros pacotes. Os pacotes são as unidades fundamentais do código R, reproduzível. Elas incluem funções reutilizáveis, a documentação que descreve como usá-los e dados de amostra. Então, a gente já, ele já fala aqui um pouco do R, né, como você vai baixar, é, e tem aqui o R Project, né, a gente, a gente viu isso na segunda aula, na primeira aula. Aí ele vai falar um pouco sobre o RStudio, né, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, uma IDE para a programação R. Aí você pode baixar ela aqui no RStudio, a gente também fez isso no nosso primeiro vídeo. Então, aqui, ó, é rstudio.com, né, você pode ver aqui os produtos, né, ó, produtos RStudio Download, né. Então, está na parte aqui do Download, a gente basicamente baixa-se RStudio Desktop aqui para trabalhar, né, mas tem outras licenças aí com alguns benefícios aqui. Bom, voltando aqui, ele fala, é, o RStudio é atualizado algumas vezes por ano, quando uma nova versão estiver disponível, o RStudio irá informá-lo, né. Então, é uma boa ideia fazer o pre-grid regularmente, para que você possa aproveitar as vantagens e os recursos mais recentes, né. Aí ele fala que nesse livro aqui você tem que ter a versão pelo menos, é, 1.00. Ele fala que ao iniciar o RStudio, você terá, você verá duas regiões principais da interface, né, o console, o output e o ambiente aqui de desenvolvimento, né. Então, ó, abrindo aqui o RStudio, a gente tem aqui o nosso console, né, é, a parte onde nós temos os nossos, onde nós digitamos os nossos scripts manualmente. Aqui é a parte dos plots, né, dos files, dos pacotes, né, a parte que você pode pedir uma ajuda ao R sobre alguma função, um possível tutorial, né. Aí ele fala aqui, ó, the learner packages is required to run tutorials for RStudio, né, pra rodar esse tutorial eu preciso de instalar um pacote, tá vendo. E, um view, né, e aqui quando você tá, é, carregando, né, banco de dados variáveis, ela vai sendo impresse e armazenadas aqui. Bom, aí ele fala, né, por enquanto, tudo que você precisa saber é digitar o código R no painel do console e pressionar Enter para executá-la. Você aprenderá mais à medida que avançarmos. Aí, então, é, falando nisso, né, esse aqui foi tudo a parte do pré-requisito, que você precisa ter basicamente o R e o RStudio pra começar. Agora, ele vai executar aqui os pacotes, o pacote Tadversity, né, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso agora. Aí, ele vai falar que você precisa instalar alguns pacotes no R. O pacote R é uma coleção de funções, né, uma coleção de funções, dados e documentação que estende os recursos da base R, né, então, é, o R por si só tem algumas funções nativas dele, né, Aqui, se você vir, é, packets, né, Rbase, Base, Tools for Base Encoding, aqui, ó, Base, the Rbase Package, né, você vai ver aqui as funções base do R, né, são milhares, várias, porém, os pacotes são uma extensão a isso, né, Então, ó, DBR, Base Package, né, um pacote básico aí, foi o que ele quis dizer. Aí, ele fala que o uso de pacotes é a chave para o uso bem-sucedido de R, a maioria dos pacotes que você aprenderá neste livro fazem parte do seu chamado Tadversity, né, Então, os pacotes no Tadversity compartilham uma filosofia comum de programação de dados e R's, e são projetados para trabalhar juntos naturalmente. E aí, vamos lá, vamos começar aqui, né, eu tô com, deixa eu mudar essa versão aqui, né, eu gosto de programar num ambiente mais escuro, Mas você pode vir aqui e mudar, né, a fonte e tudo mais, né, vamos ver aqui como é que, como é que ele se aplica. Opa, 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 não, pera aí, appearance, esse aqui é o editor-fonte, o zoom, eu quero o tema clássico, né, vamos aplicar aqui, É, ele não tá, não tá deixando, eu, eu vou mudar essa por aqui, enfim, vamos começar aqui, né, como é que eu instalo um pacote, né, Vou abrir aqui o bloco de notas, pra você anotar aí também. Opa, vou instalar a esquerda. Aqui, ó, instalando um pacote no R, né, então a gente vai usar o comando install.packages. E o nome do pacote aqui, entre aspas, né, é assim que você vai instalar um pacote no R, tá, então, é, deixa ele assim. Aqui, ó, instalando um pacote no R, a gente coloca um asterisco aqui pra fazer um comentário, né, ou três aspas, né, Aqui, ó, comentário, né, então, você pode fazer dessas, dessas duas formas, comentário ou instalando um pacote no R. Vou aumentar aqui a minha fonte, né, pra que você consiga enxergar melhor, aí pronto. Install packets. Aí, ó, você dá um CTRL ENTER, ou você seleciona tudo, né, E clica em Run, né, ó, quando ele dá o ponto. Você vê que ele tá instalando aí o pacote, demora um tempinho, né, pra fazer isso. O pacote está ativamente grande. E ele vai armazenando na sua máquina, né, então, vai depender do desempenho da sua máquina, a velocidade e o desempenho. E aí, ó, é, sucele, unpacked, checked, então, tá instalando bem. Pronto, ó. Opa. Demora um pouquinho. Tá instalando ainda. Você vê aí que ele continua executando, né, e por enquanto ele fala, né, em seu próprio computador, digite essa linha de código. Você poderia simplesmente copiar aqui, mas é bom a gente digitar pra ver. No console, ele pressione ENTER para executar, né, em R irá instalar os pacotes do Suran e instalá-los em seu computador. Se tiver problema na instalação, certifique-se de que está conectado à internet, né, então você só consegue instalar um pacote no R se você estiver conectado à internet. Ou se a sua máquina, né, não está bloqueando essa instalação, não está impedindo. Você não poderá usar as funções, objetos e arquivos de ajuda em um pacote até carregá-lo com o comando library, né. Clicando aqui no comando library, ele cita, né, aqui, os argumentos, os detalhes, né, da função, tá bom? Clicando aqui no rddriu. Né, aqui, pronto, ó. O download aqui do pacote está localizado aqui no... Nesse endereço, né, tá? Você vê que está no meu username aqui. Enfim. Agora a gente pode vir aqui e dar um comando library para carregar o Tideversy, né. No momento que eu digito a função, né, ele já me dá aqui os pacotes, ó, que tem instalados, né. Então, já é uma facilidade aqui para nós, né, ó. Então a gente vai procurar aqui por Tideversy. E carregamos aí o pacote, né, ó. Ele carregou certinho. No momento que você carrega, ele fala que está tudo ok, né, os pacotes que foram carregados. Então, nós vimos aqui, instalando um pacote no rddriu. E, opa, aqui, carregando um pacote no rddriu, né. Vamos digitando aí também para vocês não perderem tempo. Ou, simplesmente, podem copiar aqui, mas o ideal é que você digite também para praticar. Certo? Aí, depois de instalar um pacote, você pode carregar com a função, né, você pode ver aqui o que ele fez. Foi o mesmo, o mesmo programa, né, ó. Informa que o Tideversy está carregando os pacotes de gplot2. Tible, Tide, Reader, Core, Deplur. E eles são considerados o núcleo do Tideversy, porque você os usará em quase todas as análises. Né, então, os pacotes do Tideversy mudam com bastante frequência. Você pode ver se as atualizações estão disponíveis. E, opcionalmente, instalá-las executando o Tideversy update, né. Então, a gente pode vir aqui, ó, verificar atualizações de um pacote. O Tideversy.update. Ele vai analisar se tem alguma atualização. E ele vai falar aqui, ó, all Tideversy packets update. Então, está carregadinho aí. Eu acabei de instalar também, né. Então, está tudo atualizado. Outros pacotes. Existem muitos outros pacotes excelentes que não fazem parte do Tideversy, porque resolvem problemas em um domínio diferente. Ou são projetados por um conjunto diferente de princípios básicos. Isso não os torna melhores ou piores, apenas diferentes. Vai depender da sua necessidade. Em outras palavras, o complemento do Tideversy não é o Messiverse, mas muitos outros universos de pacotes interrelacionados. Conforme você aborda mais projetos de ciência de dados, como é que você aprenderá novos pacotes e novas maneiras de pensar sobre dados, né. E aí ele fala aqui que vamos usar três pacotes de dados de fora do Tideversy, né. Esses aqui, respectivamente. Outra forma, né. E aqui ele também dá outro exemplo de sintaxe. Que é o quê? Você não precisa apenas instalar um pacote por vez, né. Você pode instalar múltiplos pacotes de uma só vez, né. Usando a mesma função, o install packets, o comando C de concatenar e o pacote aí entre aspas, né. E você só clicar Ctrl Enter e você vai ver o mesmo processo se repetindo, né. Ele vai instalar um de cada vez, né. Então, ó, estando conectado à internet, você consegue instalar tranquilamente, né. Ele fala aqui, ó, o pacote, os três foram carregados, instalados, foram instalados, né. Eles não foram carregados, instalados com sucesso aí. E ele nos mostra aqui o endereço onde está o nosso pacote, né. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, copiar esse pacote aqui. Venho aqui em este computador. E aqui, ó, ele facilmente está por aqui. Você pode procurar, né, ó. Cadê o Tideverse? Aqui, ó, Tideverse. Está aqui o pacote. Você pode abrir aqui ele e conferir, né. Toda a sintaxe, toda a documentação dele que se encontra aqui, certo. Bom, vamos continuar aqui. Aí ele fala, né, executando o código R. A sessão anterior mostrou alguns exemplos de execução de código. O código do livro é parecido com este, né. Ou seja, esse aqui é um tipo, caso de o R como uma calculadora, né. Então, se você pode executar aqui, ó, 1 mais 2, ele vai te responder 3. Ao mesmo passo que se você responder aqui, 3 mais 5, contra o Enter, ele vai te responder aqui embaixo 8, né. Então, é isso aí como o R trabalha. Existem duas diferenças principais. No console você digita após esse sinal aqui, né, o, opa, o comparison. Aqui, chamado prompt, né, não mostraremos o prompt no livro. A saída é comentada com o asterisco, é, hashtag, né, ou seja, aqui, ó. Após esse sinal aqui, né, o prompt, você digita após ele. Ele aparece diretamente após o seu código. Essas duas diferenças significam, se você estiver trabalhando com a versão eletrônica do livro, poderá copiar facilmente o código do livro para o console, né. É o nosso exemplo aqui, tá. E ao longo desse livro, usaremos um conjunto consistente de convenções para nos referirmos ao código. As funções estão em uma fonte de código em seguida por parênteses, né, como aquele que cita o sum, né, o somatório e a média, né. Então, toda função, ela vem ao lado de um parêntese para você colocar os argumentos, né. Outros objetos R, como dados ou argumentos de funções, estão em uma fonte de código sem parênteses, como flights ou x. Se quisermos deixar claro de qual pacote vem um objeto, usaremos o nome do pacote seguido por dois pontos, como diplurmutate, né. É uma função aqui, o mutate é uma função do pacote diplur, ou flights, né, que é um complemento, né, dados do pacote nightflies. Mas ele também é um código R válido, obtendo ajuda e aprendendo mais, né. Então, ele fala que o livro não é uma pila, apenas um, não é o único recurso que permita você dominar R, né. À medida que você vai começando a aplicar as técnicas, você vai começar a se fazer pergunta, e logo, logo, né, isso aqui não vai ser o suficiente esse livro, né. Então, você vai recorrer aí ao Google, né, né, se você tiver dúvidas, começa com o Google. Você também tem o Stack Overflow, né, tem o Stack Overflow, que é uma comunidade de desenvolvedores que responde perguntas. Você pode perguntar lá e muita gente vai te responder, né, o Stack Overflow. E você pode se juntar à comunidade, né. Find the best answer to your technical questions, help other answers with theirs, né. Então, faça perguntas e responda perguntas. E aí, há três coisas que você precisa incluir para tornar seu exemplo reproduzível. Pacotes necessários, dados e código, né. Os pacotes devem ser carregados no início do script, para que seja fácil ver quais deles o exemplo precisa, né. Então, sempre comece o seu projeto carregando um pacote, né, que você vai usar, que seja necessário. E se achar necessário no meio do projeto, volta e instala também e carrega ele. A maneira mais fácil de incluir dados, é uma pergunta, né, é usar o depot para gerar o código R para recriá-lo. Por exemplo, vamos recriar o mid-cars, o conjunto de dados em R, realizaria as seguintes etapas, né. Então, por exemplo, aqui, se eu digito mid-cars, né, ele já, ele, aqui no prompt, né, no console, ele mostra aqui, ó, o meu banco de dados, né. E aí, você quer saber mais sobre isso, né, você pode vir aqui, ó, né, vamos lá, aqui, ó. O R, por sinal, né, ele tem uma base, dados nativos da linguagem, né, que vem com os pacotes que você instala. Então, você pode vir aqui, a interrogação, né, comando a interrogação, você pode vir em interrogação, mid-cars. E aí, ele vai aparecer aqui no help, né, ó, Motor Trend Car Road Test, né. Ele fala na descrição, né, os dados foram estradas, tá aí, dos de 1974, no Motor Trends Us Magazine. Aí, ele fala aqui, o formato, né, o data frame, com 32 observações e 11 variáveis numéricas, né. Então, é basicamente um banco de dados numérico, com informações aí. Aí, ele fala, né, ó, ele descreve as variáveis aqui, pra você não ter nenhuma dúvida, né, você pode depois renomear essas variáveis, a gente vai ver isso mais na frente. E aí, ele fala, né, ó, corra, deput, mid-cars, né, vamos lá. Ah, aqui o comando, deput, deput, mid-cars. Então, ele deu uma recriada aqui no, na estrutura, né, ó, do nosso banco, né, ele está chamando algumas coisas. Copia o resultado, né, no meu script reproduzível, eu digite mid-cars e coli, né. O seguinte encontrar no menor subconjunto de dados que ainda revele o problema. Então, ó, eu também posso vir aqui, né, e fazer o seguinte, pessoal. Então, atribuindo, né, esse banco de dados pra ele ficar salvo, vamos sair um pouco dele, daquele exemplo, e atribuindo os dados, né, posso fazer isso em uma variável, em um vetor, né, então, mid-cars, recebe mid-cars. Então, vou ficar, vai ficar gravado aqui, ó, e eu posso vir e dar um comando, view, mid-cars, né, e aí você consegue aqui ver numa visualização melhor as nossas 32 observações, tá. É uma forma de ficar melhor, vai facilitar, né, a sua visualização. Aí ele fala, né, gasta um pouco de tempo garantindo que seu código seja fácil de ler, certifique de usar espaços e que os nomes das variáveis sejam concisos, mas informativos. Use comentários para indicar onde está o seu problema, fácil possível para remover tudo que não está relacionado ao problema. Quanto mais curto for o código, mais fácil será de entender e corrigir, né. Então, ele agradece aqui, né, não é para os produtos do Halloween Garage, mas o resultado de muitas conversas, tudo tranquilo, tudo mais. Ele dá aqui o nome dos colaboradores, né, e ele fala que uma versão está disponível em R4Hands, né, onde nós estamos, inclusive, nesse site aqui. E é isso, pessoal, nessa aula aí, né, então vamos aqui o que a gente viu, né, basicamente a gente aprendeu a carregar um pacote no R, que é instalar um pacote no R, né, um install packets, a carregar esse pacote depois de instalado, verificar se tem alguma atualização, né, seguido do nome do pacote, né, seguido do underline update, né. A gente poderia fazer isso também, por exemplo, com o Gapminder aqui, ó, Gapminder, update. E aí você pode selecionar essa coluna aqui, ó, e vir em run, né. Opa, ele falou que não achou nenhuma, nenhuma função com isso, né. Está divorciado aqui, ó. Deu um update, né. Enfim, você viu aqui o comando help, né, que a gente pode vir para buscar ajuda, né. Você também pode vir, por exemplo, usar uma função, né, por exemplo, a função sun, que ele mencionou lá. Opa, sun aqui. Erro. Está dando um erro aqui, eu vou explicar melhor isso para vocês. A gente viu o comando deput, e atribuindo também os dados, né, a um vetor. E visualizando isso melhor aqui no MeetCourse. Certo? Na próxima aula nós continuamos.